Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é no livro Brincadeiras das Artes, nas páginas 31 e 32. Olhem essas obras de artes. É de Gustavo Rosa. Olhem essas imagens. O que que vocês estão vendo aqui, né? Os animais, isso mesmo. Eles são grandes, pequenos, tá parecendo o corpo inteiro ou não, né? Vocês conhecem esses animais aqui? Conhecem? Então, hoje vocês vão ser o artista, você vai ser o Gustavo Rosa, tá? Você vai colorir essas obras de artes, tá bom? Pode ser com lápis de cor ou canetinhas, tá? Vocês vão fazer bem colorido, bem bonito, tá bom? Depois que vocês terminarem essa página aqui, vamos para a página 32, tá? Agora, observe como Gustavo Rosa coloriu esses bichos. Olhem só, que lindo que ficou, né? Aqui foi o artista que pintou, tá? Vamos comparar com o seu desenho, tá bom? Então, você usou cores parecidas com as utilizadas pelo artista? Vocês usaram as mesmas cores? Você também coloriu o fundo das imagens? Ele coloriu todas, olhem só. em que suas pinturas ficaram iguais a de Gustavo Rosa e em que ficaram diferentes, né? O que vocês podem fazer, então? Se vocês quiserem, vocês podem bater uma foto da sua atividade e mandar para a professora. Quero ver se ficou parecida ou não, tá? Capriche! Tchau!